Eu sou Demetrio, eu sou Roberto Viemos do Texas pra cantar pra vocês Já pegou Texas, Paris também E convidamos ouvir vendês pra filmar o Tcherebem Nós não sabemos se ele vem Mas se vier com certeza ele fará como ninguém pôs ouve em vender Sabemos bem, muito além de cineasta especialista em Tcherebem Então vem Tcherebem, 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 Tcherebem Tcherebem Convidamos Caetano também Que gostou da ideia e anunciou o que provavelmente vem Pois o Caetano, putano, vem É especialista em masoquista naquilo que lhe convém Se não vier, dirão amém Procuraremos num goteco, pode ser num armazém Um conhecido ou um João Ninguém Pois o que interessa é divulgar pra todo mundo Tcherebem Falou 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 Falei, sobei Obrigado.